Leandro Delgado, diretor regional da Polícia Penal. Leandro, bastante conhecido já no nosso município, participa sempre da programação também durante as nossas entrevistas. E essa é a primeira vez que a gente está recebendo você aqui, né Leandro? Quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. Bom dia, Gislaine. Bom dia a todos que nos estão assistindo nesse momento. Bom dia a nossa secretária regional da Casa Civil que está aqui presente. E agradecer pela presença. Então, Gislaine, obrigado pelo convite. Estamos aqui, juntos. Leandro, sempre que a gente te procura para tratar sobre o sistema prisional, e dessa vez não diferente, nós recebemos uma carta na semana passada. Essa não é a primeira vez que a imprensa é procurada. E essa carta, a gente até antecipou um pouco o assunto aqui, durante a semana passada conversamos pelo telefone também. A carta vem com algumas denúncias e aí a gente já vai aproveitar, falar sobre o que está dito aqui, né? Trazer o assunto da carta e já vamos entrar em outros assuntos também. O que você puder responder para a gente, a gente fica bastante agradecido. O primeiro ponto dessa carta é a respeito do banho de sol, né? Os apenados estão dizendo que o banho de sol não está sendo cumprido as duas horas por dia. O mesmo áudio que você me encaminhou, eu também falei que eles têm o direito, são duas horas dia, certo? Como é feito esse controle? Gislaine, existe a lei 7.210, que é a lei de execuções penais, onde ela diz os direitos e os deveres dos apenados, né? E um dos direitos dos apenados são o banho de sol diário no mínimo de duas horas. E eu, como diretor regional da Polícia Penal, onde abrange de Cerejeiras, Colorado, Vilena, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Santa Luzia e Alta Floresta, né? Nas minhas expensões, que é rotineira, duas, três vezes por mês, é cobrado justamente o que diz a lei. São duas horas de banho de sol. Se tiver alguma unidade desta minha regional, que é a Regional 3, descumprindo, eu desconheço. Eu até peço que os educandos, através dos seus familiares, advogados, defensoria pública, trazem até a mim essa situação. Porque é de direito deles e o banho de sol nós não podemos cessar. É, no mínimo, duas horas diárias mesmo. É, aí nós estamos trazendo o Leandro aqui para ele falar sobre esse assunto e outros assuntos também. E o que é lei, que é interessante também, levar o conhecimento dos familiares, levar o conhecimento da população, né, Leandro? E não é só pelo motivo dessa carta em específico, mas também para falar dos outros trabalhos que estão desenvolvidos através do sistema prisional. Todo o trabalho que vocês estão fazendo ao longo dos anos. Eu sei que não estão sendo anos difí... não estão sendo... não estamos tendo anos fáceis. Foram muito difíceis, na verdade, os dois últimos, né, durante essa pandemia toda. E para vocês também foi bastante complicado. Me lembro uma época em que nós conversamos também, Leandro, de um número grande de servidores que estavam acometidos com a Covid-19. E é um sistema que não tem como estar trazendo, contratando pessoas aleatoriamente. São pessoas que passam por treinamento para estarem ali, né. Ficou difícil também a questão das visitas e esse também é um ponto que foi tratado aqui a respeito da visitação. Então, eu vou ler um trecho, tá? E aí a gente entra nesse assunto da Covid-19. Olha, Gislaine, nós queremos que você fale com o gerente da regional da Zona da Mata, o senhor Leandro. Pois nós não estamos tendo o nosso banho de sol nos horários certos, por lei, que é duas horas diárias. Estão nos dando 30 minutos ou uma hora de sol. Tem dia que depende do plantão? Então, nem sol nos dá. Nós queremos pagar a nossa pena e ir embora sem bagunça, certo? Também estamos... Também... Aí essa parte do banho de sol que você já respondeu, né, Leandro? É de direito. O Leandro vai estar averiguando essa situação, mas é um direito sim. Estamos também com uma hora e meia a cada 15 dias para quem não tem filhos. Só tem uma visita de 30 em 30 dias. Sobre esse assunto das visitas, também é algo que durante a pandemia, como eu falei, foi muito citado. Ficou suspenso, né? Como que está atualmente o que é de direito do apenado, né? Como que vocês estão lidando com essa situação? Então, Gerlaine, nesse período de pandemia, foi complicado para todos os setores, todas as áreas, todos os segmentos, né? Inclusive o sistema prisional. Nós tivemos unidades prisionais aí que quase 100% dos apenados positivaram-se. E também os policiais penais, né? Tivemos que usar outros meios, horas extras, para conseguir manter a rotina da unidade prisional. E nesse período da pandemia, pensando também no apenado, na família do apenado, que é um meio de recepção, é a visita da família. Foi criado, fizemos projeto aqui em Rolim de Morameu, nós fizemos projeto junto ao judiciário, compramos tablet, né? E era realizada a visita virtual. Então, daquela visita presencial não tinha, mas tinha a visita virtual através dos tablets, né? Ficou quanto tempo tendo essa visita virtual, Leandro? Foi no período da pandemia quase um todo, né? Quase os dois anos. Quase os dois anos. Mas tinha o contato com a família através da virtual, né? E retornou, retornou a visita presencial. Então, todo estado, hoje, tem a visita presencial, né? E a questão dos dias, horários, hoje o secretário de Justiça, o senhor Marcos Ritas, ele confeccionou uma portaria. Ele normatizou. Então, essa portaria hoje é nível de estado, né? O que acontece aqui em Rolim de Morameu, acontece em Porto Velho, acontece lá em Vilena, acontece em Serejeiras, né? O que que acontece? A visita realmente, hoje, estabelecida em portaria, Ela é, a cada 15 dias, sendo uma criança, né? Menores de 12 anos, nessa visita só vai criança e um acompanhante legal, ou os pais, ou alguém legalmente que tem a guarda, e a outra visita, com mais 15 dias, a visita conjugal, a visita íntima, né? E nessa visita íntima, no máximo, entra também, através da portaria, um visitante. Então, ficou 15 dias, duas vezes por mês, sendo uma da criança e a outra a conjugal, ou seja, a íntima. Isso está correto, é regulamentado em portaria. Se o diretor estiver fazendo desta forma, não é culpa do diretor, é devido à portaria da nossa secretaria. Tem que ser seguido, né, Leandro? Os apenados, eles são comunicados sobre essas alterações? Porque alguns alegam na carta, porque um escreveu em nome de todos. Eles alegam que algumas alterações, algumas mudanças, as leis, as regras, algumas não são passadas, né? Então, como que vocês fazem para que chegue a todo mundo? A gente entende que a comunicação é algo muito sério, né? Não parece, não parece, mas a comunicação é, sim, algo muito sério, porque ficou uma pontinha solta, não chega da forma correta, ou nem chega. Tem os ruídos, que a gente já sabe. Então, como que vocês fazem para tentar driblar essa situação aí da falta da comunicação? Então, Gerlaine, realmente a comunicação, ela tem que ser realizada, tem que ser feita na íntegra, né? E todas as unidades prisionais, nós temos o diretor de segurança. O diretor de segurança é aquele diretor que está todos os dias na carceragem. Então, todas as portarias que chegam e cabem aos apenados, é passado para eles, sim. E também os familiares. A maioria dos nossos diretores hoje, os administrativos, eles criam um grupo com a família dos presos, dos apenados, e todas as alterações em questão de visita ou algo mais, é informado de imediato para os familiares também. Leandro, hoje, como que está a situação da nossa cidade? Nós temos a capacidade para atender quantos apenados aqui? Essa capacidade, ela está estourada, está no limite? Como que está a nossa situação do sistema carcerário? Então, por incrível que pareça, aqui em Rolim de Moura, nós estamos confortáveis, né? Hoje, nós temos ali 190 vagas na penitenciária regional de Rolim de Moura e estamos com 50 apenados. Então, está sobrando vagas aqui na unidade prisional de Rolim de Moura. A capacidade é para 240? A capacidade é para 190 e nós temos 150. Ah, tá. Entendi. A casa de detenção, a capacidade é para 36 apenados, nós temos com aproximadamente 15, né? E o SEMA aberto da mesma forma. Então, é uma das únicas comarcas que está tranquilo com questão de vagas. Hoje, a gente atende também a regional de Santa Luzia, foram transferidos para cá os apenados, como que está essa situação? Então, há um projeto de regionalização, inclusive o Estado, a Sejus, contratou uma empresa de fora para fazer esse estudo, né? A intenção é regionalizar mesmo, porque hoje nós temos a maioria das nossas unidades prisionais é fundo de delegacia, é puxadinhos, é no centro da cidade, como Cacoal, Pimenta Bueno. Então, não tem como manter essas unidades ali onde estão. Então, o governo, a Sejus, a intenção é regionalizar, né? Para dar maior segurança de trabalho, tanto para os policiais penais, como para os apenados também puxar uma execução mais digna, né? Entendo. Com recepção, trabalho, oficinas. Rolim de Moura, hoje, então, seria algo regional, que atenderia a demanda que... Então, Rolim de Moura, nos estudos, atenderia Santa Luzia e Alta Floresta. Certo. Santa Luzia e Alta Floresta viria para Rolim de Moura. Temos capacidade para isso, né? Temos. Temos capacidade, tanto no fechado como no provisório, já fizemos o estudo. E eu acredito que esse ano ainda nós conseguimos fechar Santa Luzia. É mesmo? É. Agora diz, os trabalhadores de lá também seriam remanejados, porque aumentando a demanda precisa da mão de obra, ou não? Sim. Assim que fechar a unidade prisional, os servidores, tanto os policiais penais, como a equipe da saúde, será remanejado para Rolim de Moura. E aí a Sejus está fazendo um estudo aí para ver se consegue incorporar uma ajuda de custo, né? Entendo. Porque estão sendo transferidos de ofício. Então vai ter que ter alguma gratificação para eles não terem perca. Entendo. Leandro, hoje nós não temos mais um albergue aqui no bairro, né? Como que está esse processo do albergue? Acho que na nossa última conversa tinha algum projeto e depois a gente não teve mais contato. Quem precisava dormir, né? Os albergados hoje, todos estão com tornozeleira ou eles estão indo, tendo que ir dormir no local? Como está esse processo? Hoje os albergados, eles estão em regime domiciliar. Então todos eles estão cumprindo pena em suas casas sem tornozeleira, sem uso de tornozeleira. Porém, eles são fiscalizados pela polícia penal. A polícia penal, eles fazem as fiscalizações em loco. Chegou lá, o apenado tem que estar naquele certo horário, ele tem que estar na sua casa. Caso contrário, é feito um relatório encaminhado para o judiciário e automaticamente esse apenado será regredido para o semiaberto. Por que nós não temos o uso da tornozeleira aqui em Rolim de Moura? Hoje nós usamos as tornozeleiras somente no pessoal do regime semiaberto, né? É o regime semiaberto e aquelas prisão preventiva que estão respondendo em liberdade. Muitas das vezes o cidadão é preso, preso em fragante, a juíza concede responder em liberdade mediante tornozeleira. Leandro, e no semiaberto como que está? A gente tem capacidade para atender? Você disse que tem, né? Acabou de falar, não se falou da casa de detenção. Mas do regime semiaberto, passou por reforma, a gente teve ali, tem uma história grande o semiaberto aqui da cidade, né? Está tudo certinho, tudo controlado, vocês ainda vão mexer em mais alguma coisa? O semiaberto de Rolim de Moura era uma problemática que graças a Deus foi resolvida, né? Hoje nós temos uma estrutura, uma excelente estrutura. Nós temos convênio, hoje nós temos convênio no DR, estamos fechando um convênio com a prefeitura. Temos convênio com a Casa Civil, né? Que a secretária está ali presente. E hoje está faltando preso para trabalhar. Hoje o DR me liga, Leandro, eu estou precisando de mais apenados, a CEPOG me liga, eu estou precisando de mais apenados. Então, naquele apenado que está hábito, que tem sua documentação e tem bom comportamento, ele já sai do fechado com o emprego garantido nos convênios. Como que funciona para trabalhar com o DR e é nas estradas? Esse convênio, ele é feito um convênio com o DR e SEJUS, e ele recebe, o preso recebe 75% do salário mínimo. 20%, 25% desse recurso volta para o DPEM, e o DPEM repassa para o Estado, para profissionalizar o próprio apenado. 75% do salário mínimo. Vai por apenado. Por apenado. Isso. E além da remissão de pena, que a cada três dias trabalhado, ele ganha um. Nós temos quantos hoje que estão nessa situação? Hoje, aproximadamente, o convênio do DR é 20, não sei se está os 20, e o da Casa Civil, 8. Então, nós temos 28 vagas só nesses dois convênios. Fora o da Prefeitura, que está sendo aprovado também. Ah, então tem um projeto da Prefeitura? Conta mais. Tem um projeto da Prefeitura aqui. E muita gente que pergunta, Leandro, sabe por quê? Igual você acabou de falar, há uma demanda muito grande, né? A cidade precisa também dessa mão de obra. A gente vê realmente esse trabalho acontecendo com o DR. E o pessoal da obra de Rolim de Moura não é o suficiente. Aí contratou a empresa terceirizada, também não está sendo o suficiente. Porque a demanda é muito grande. Então, muita gente pergunta, por que que os apenados não podem realizar esse trabalho também para o município? Aí agora, você acabou de me passar mais uma pauta? Me conta aí. Então, nós já sentamos com o prefeito, o Aldo Júlio, sentamos com o presidente da Câmara, e eles estão confeccionando esse projeto. Tem que ter o projeto. O projeto foi apresentado por vocês. É, o projeto, nós temos um projeto de arrendamento em Buritiz, então nós pegamos aquele modelo do projeto, trouxe até a Rolim de Moura. Então, eles estão confeccionando, vai passar pela Câmara, aprovado, e o governo estacionar. Assim que estacionar, e aí esse projeto, salvo engano, é para 40 apenados. É mesmo? E o custo-benefício é muito bom. Só que aí, desculpa te interromper, a gente vai ter um problema, um problema que não é um problema, né? Porque você acabou de falar para mim que o pessoal do DR está precisando de mão de obra e não está atento, né? Desses apenados. Então, se não está atento é porque tem pouco apenado. Ou tem apenado, mas eles não querem. Tem alguns apenados lá que não tem a qualificação, né? O comportamento, que é um requisito de comportamento. Muitos deles chegam até o Sema Aberto sem nenhuma documentação. Então, até a assistente social conseguir tirar toda aquela documentação também. É um entraves. É um entraves. Tem que ter conta aberta, o diretor do Sema Aberto tem que pegar o apenado, levar no banco, abrir conta, porque o pagamento vem em conta. Então, tem todas essas entraves. Mas nós já estamos trabalhando com assistente social, com a equipe de classificação de Porto Velho, para o preso já chegar no sistema prisional, enquanto ele está no fechado, já tirar toda a documentação, tudo que tem que ser feito para ele chegar no Sema Aberto, já hábito a trabalhar. Muito interessante. Como que funciona em Buritis? Em Buritis tem um projeto lá, que inclusive trabalha até com os presos do fechado, que é nosso sonho, né? É mesmo? Colocar os presos do fechado para trabalhar também. É possível. Nós temos em Vilena também, presos do fechado que trabalha. E aí, se conseguimos esse êxito, trabalhar com presos do fechado, aí nós resolvemos nossa problemática aqui em Rolim de Moura. Onde que já temos? Em Vilena? Em Vilena nós temos presos do fechado que trabalham. E Porto Velho? E Buritis. Buritis. Em Buritis nós temos uma fábrica de concreto, de artefatos de cimento. Sim. Meu sonho. Onde os presos, eles confeccionam e eles estalam nas ruas. Nossa, que interessante. E lá o prefeito fez um convênio com a Sejuzi, a mão de obra do policial penal, porque o preso do fechado tem que ter escolta. Sim. E já é pago pelo município através desse convênio. Nossa, que legal. Então trabalha com o preso do fechado e com a mão de obra do policial penal. Benefício para todos. E eu tive uma conversa com o prefeito lá e ele falou, falou desta forma aqui, ele falou, Leandro, o preso, ele custa três vezes menos para o município e trabalha três vezes mais. Então o custo-benefício é excelente. E para eles também tem o benefício, como você falou, da redução de pena. Redução de pena. Além dele ter o salário, ele vai sair da sua cela, que o sonho do preso é sair da cela, ele vai sair da sua cela, vai trabalhar externamente, vai ter o salário e vai ter a remissão de pena. Lembrando mais uma vez que é para o preso que tem um bom comportamento. Bom comportamento. Que se enquadra em bom comportamento. E pena cumprida. Quais são os bons comportamentos? O que ele não deve fazer? O que está estabelecido em lei. Certo. É, disciplina. Lá eles já tem falta grave, falta média e falta leve. Média, pequena e grave. Hoje nós temos preços aqui em Rolim de Moura, em quais situações? Mais leves, mais graves ou a gente está com o sinal ali verde para amarelo? Geralmente é grave. A maioria das faltas cometidas é falta grave. E aí nós temos a comissão, o PAD, que é a Comissão de Processo Administrativo, que é instaurado pelo diretor e encaminhado pela comissão. Entendo. Que ela fica em prédio separado. É apurado, condenou ali falta grave e manda para o judiciário para homologar. Dá para a gente citar uma falta grave? Um desacato. Desacato, o policial penal pediu para o preso fazer alguma coisa e que o preso, o preso condenado, ele é obrigado a trabalhar. Certo. O provisor, não, ele trabalha se quiser. Agora o condenado, ele tem a obrigação. Só coloca mais um parte. Isso, né? O preso condenado, ele tem a obrigação de trabalhar, conforme diz a 7.210 Alep. Então o policial penal determinou alguma situação lá, o preso falou que não vai fazer, ele já cometeu uma falta grave. Ele desacatou algum policial penal, falta grave. Ele riscou uma parede, danificou algum patrimônio público, falta grave também. Então hoje eu sempre trabalhei, enquanto eu fui diretor, eu sempre conversava muito com os presos, né? Que o comportamento do preso em uma unidade prisional, ele é tudo. Porque para um preso hoje, ele está no regime fechado. Para ele progredir, ele precisa ter os requisitos subjetivos e objetivos, né? O objetivo é ter que ter o tempo de pena cumprido. Se ele tem 10 anos, ele cumpriu os 10 anos. Ele cumpriu os 10 anos hoje, mas ontem ele cometeu uma falta grave. Ele não vai progredir. Devido a essa falta grave de ontem, ele venceu o tempo de pena dele, ele não vai progredir. Ele vai ser apurado, vai ser passado pelo processo administrativo. Se for condenado e o juiz homologado, o que acontece, Gilayne? A data base dele de progressão muda. Em vez de ele ter progredido aqui, a data base dele volta para o dia da falta grave. Então, ou seja, se ele for cumprir um sexto da sua pena, ele vai ter que cumprir mais um sexto da sua pena do fechado a partir daquela falta grave. Então, é um prejuízo muito grande para o apenado. E além também de perder os dias remidos. Antes ele perdia todos os dias remidos. Agora não, depende do juiz. Um terço, um sexto. Então, comportamento em cadeia para o apenado é tudo. Até mesmo para ter um tratamento diferenciado, ter direito a trabalho, ter direito a curso. Nós temos cursos profissionalizantes também. Sim, minha próxima anotação aqui da pauta, a gente acompanhou o curso da panificação de vocês. Inclusive, o pão estava uma delícia. A gente recebeu aqui, eles mandaram para a gente, com o pessoal do Senai, que a gente acompanhou lá. Além do curso de panificação, esse já encerrou. Está tendo algum agora acontecendo? Como que está? Eu estou em tratativa com o Senais, para ver se traz o curso de costura para as mulheres. Nós temos uma ateliê em Cacoal muito bom, muito bem montada. Nós temos fábrica de fazer bordado, de primeiro mundo. Nós temos confeccionando uniforme. Isso, em Cacoal. Em Cacoal, uniforme para os apenados, uniforme para as empresas. Então, lá já está em andamento. Eu até convido você, se você quiser fazer uma matéria um dia, nós vamos lá. Claro, eu já tenho outra para fazer, a gente já pega um caminho. A gente faz uma matéria lá, muito bem montada a fábrica de ateliê lá em Cacoal. Nossa, que legal. Agora, aqui nós temos quantas mulheres hoje? E elas estão no mesmo prédio, fechada aqui com os homens, né? Só é separada a ala, é isso? É, hoje nós temos aproximadamente 12 mulheres. Porque aqui atende tanto Santa Luzia como Alta Floresta, né? Aqui? É, todas as presas em Santa Luzia e Alta Floresta, ela vem para cá. Entendo. E ela está no mesmo prédio, porém, em alas separadas, né? Certo. Por um tempo, elas ficavam aqui no antigo prédio do albergue, né? Foi, teve uma época que ela foi transferida para ali, mas a segurança ali era mínima, acabou voltando para a penitenciária. São quantas, Leandro? Aproximadamente 12. 12. Então, não compensa ter um outro espaço, um outro administrativo, não. Por isso, vocês preferiram... A ideia, hoje não, com esse quantitativo não compensa, mas a ideia é regionalizar. A gente espera que não compense mesmo. A ideia é regionalizar e... É porque se compensar é porque vai aumentar a demanda de mulheres ali no sistema fechado. Então, que permaneçam ali até que acabem, não é verdade? É o que a gente fica esperando. Sim, mas hoje, por hora, vai ficar por ali mesmo. A gente só vai melhorar as estruturas lá, já tem um projeto para a gente construção de um banho de sol para elas, né? Um banho de sol adequado, um comissariado para as policiais penais. Melhorar ali onde elas já estão. Mas perspectiva de mudanças, por hora, não. É separado, Leandro? Então, a policial penal feminina que cuida das mulheres. É separado? É junto. Porém, a responsabilidade da ala feminina é da policial penal. Entendo. Ela que tem que ir lá sempre, se precisar de um apoio masculino, beleza, mas nunca um masculino sozinho na ala feminina. Uhum, entendo. Leandro, além do curso de planificação, a gente acompanhou outros cursos também que foram oferecidos, né? E ali dentro, vocês também já têm outros trabalhos que estão desenvolvidos já há algum tempo. A marcenaria está funcionando ainda? A marcenaria não. Foi devido ao pó e foi tirado. Não tem marcenaria. Hoje nós temos os projetos. Os próprios projetos do judiciário, que é o projeto de música, né? Nós temos os projetos de música, nós temos os instrumentos lá. Aqueles de sopro. Temos violino, temos todos lá. Temos o projeto só o maior, que é o de leitura. Da planificação, foi um curso bem legal. E também não são todos, não foram todos que puderam participar, como o Leandro falou aqui. Somente aqueles que têm um bom comportamento. Há uma seleção. Na hora dessa seleção, muitos querem participar e aí não podem, né? Então, tem que ter o comportamento antes, é isso? Certo? Leandro, onde ficava ali a marcenaria? Então, como foi desativada, aumentou as células, é isso? Onde era montada a marcenaria, hoje é a área de visitação. Lá é o espaço onde os presos recebem suas visitas. E, do lado, nós tínhamos uns alojamentos, salvo engano, são sete, onde hoje são os motéis. Então, ali onde era a marcenaria, hoje é a área de visitação junto com os motéis. Entendi. Muito bom. Hoje, também, nós temos ali os policiais penais. Vocês tiveram uma grande conquista, a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto também. Antes, conhecidos como agente penitenciário, agora policiais penais. Tem também um grupo de operações especiais dentro da penitenciária, né? Fala um pouco desse trabalho de vocês, como está sendo desenvolvido. Então, hoje, nós conseguimos grande conquista no âmbito da polícia penal, né? Foram anos de luta, né? Eu lembro que, em 2004, eu passei no concurso, em 2004 já tinha uma PEC, que era a PEC 308, que era para transformar o agente penitenciário em polícia penal. Então, isso vem desde 2004. E hoje foi efetivada, essa PEC passou, né? Foi regulamentada aqui no estado de Rondônia, foi criada uma emenda. E essa emenda, até vou tirar a dúvida de muitos policiais penais aqui que me ligam, essa emenda, ela foi julgada inconstitucional semana passada. Porque essa emenda partiu do legislativo, né? E não pode, a emenda tem que partir do executivo. Então, hoje, o nosso secretário, toda a Secretaria de Justiça, a Sejus, está empenhada incansavelmente para essa PEC, voltou essa PEC, só dela partir da Sejus, partir do executivo, ela já está válida. Então, está empenhada. Eu acredito que dentro de 30 dias já vota e já regulariza a nossa situação no âmbito de Rondônia, no âmbito estadual. Porque no âmbito federal está tudo certo, tudo ok. Estamos lá na Constituição Federal, Polícia Penal, membro de Segurança Pública. Muito bom. E também, Juliana, aproveitando a oportunidade aqui, criaram a Polícia Penal e muitos, como é uma polícia mais nova no âmbito nacional, o pessoal criaram uma polícia. Mas quais são as atribuições da Polícia Penal? Aí eu trouxe aqui para mim passar para os nossos, quem nos está assistindo, os policiais penais, a toda a população. A Polícia Penal. A Polícia Penal, ela compete à Polícia Penal para efetivação do seu misto institucional no âmbito da execução penal. Ou seja, a Polícia Penal, ela foi criada para atuar na execução do preso. A partir do momento que o preso dá a entrada no sistema prisional, aí já é total competência da Polícia Penal, entre outras previstas na lei, como planejar, coordenar e exercer ações de custódia e policiamento dos estabelecimentos penais e áreas adjacentes, na forma do regulamento específico. São atribuições da Polícia Penal também, executar as penas presativas de liberdade e auxiliar no acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico de pessoas em processos criminais. Cooperar, quando solicitado, com instituições no combate à atividade criminosa. Auxiliar na seleção, formação e capacitação do seu pessoal, bem como contribuir com outras instituições. Então, hoje a Polícia Penal também, ela trabalha em conjunto com as forças co-imãs, com as outras polícias. Hoje nós temos o sistema de inteligência, o NI, da própria Sejus, que é integrado com a Polícia Federal, integrado com a Polícia Civil e Militar. Então, hoje as polícias trabalham em conjunto. Auxiliar na seleção, formação e capacitação do seu papel. Bem como contribuir com outras instituições. A maioria dos nossos, nós temos muitas informações que é passada para a Polícia Federal e que vem do sistema prisional. E através do pessoal da inteligência dos policiais penais. Pranejar, operar de segurança aos policiais penais. Supervisionar e executar missões de caráter sigiloso. Promover e participar de integração com órgãos nacionais e internacionais em relações à segurança pública. Então, nacionais e internacionais. Realizar escolta e transporte de pessoas privativas de liberdade no âmbito do sistema prisional. Então, ou seja, todas as escolta estadual, interestadual, municipal, é de competência da Polícia Penal. Exercer ações de prevenções e repressões ao crime organizado nos estabelecimentos penais. Ou eles relacionados. Ressalva as competências da Polícia Judiciária. Então, cada polícia tem suas atribuições. Cada uma dentro das suas atribuições. Nenhum invadiu o espaço da outra. Polícia Judiciária, investigativa. Polícia Militar, ostensiva. Ostensiva. E a Polícia Penal no âmbito da execução penal. Garantir e proporcionar condições para harmonia e integração social ao condenado e ao interno. Então, Gislaine, a Polícia Penal, ela veio para... Eu não sei se você lembra, antes, tudo que acontecia no sistema prisional era ligado para a Polícia Militar. O preso, ele queimava um colchão lá numa cela, Polícia Militar. Às vezes, a Polícia Militar estava numa ocorrência, tinha que deixar a ocorrência e atender uma situação que era da competência da Polícia Penal. Então, hoje foi criado também o GAP. Você falou do GAP. Hoje o GAP, após a criação do GAP, praticamente nós zeramos os motins no estado de Rondônia. Não tem mais. O GAP são pessoais altamente treinados, altamente capacitados. Sempre está tendo curso de aperfeiçoamento, treinamento. Inclusive, nós estamos tendo... Entrega de equipamentos também. Entrega de equipamentos. Hoje nós temos equipamentos menos letais. Hoje nós temos os melhores armamentos. Hoje nós temos as melhores viaturas. Hoje nós temos condições de trabalho. Vocês estão tendo agora mais autoridade. Sim, hoje nós somos uma polícia independente hoje, né? Porque em caso de intervenção, de rebelião, motins, acionado o GAP e imediatamente é resolvida a situação. Hoje não tem, não vou dizer que não precisando, mas hoje a maioria das situações é convocado o GAP e a situação é resolvida. Nós trabalhamos também com prevenções. Mas, às vezes, nós deslocamos os GAP aí para toda a região do Estado, né? Com prevenções, com procedimentos. Nós trabalhamos com procedimentos hoje. Então, o GAP, ele chega, aquela unidade que está precisando procedimentar, nós levamos o GAP. No primeiro momento, o GAP fica sob intervenção do GAP, a unidade prisional, entra na unidade, faz o que tem que ser feito, procedimenta toda a unidade prisional, né? Os presos, o GAP deixa a unidade procedimentada, como o CACOAL. Uma unidade procedimentada, ela é mais segura e mais fácil de trabalhar, porque é só através de comando. O policial penal chega lá, ó, procedimento 1, o preso já sabe o que fazer. Procedimento 2, o preso já sabe o que fazer. Procedimento 3, e é todos no comando. E existe unidade que é uma vez por semana, gente, você tem ideia, esse canto 1 nacional. Olha isso. Então, através do GAP, junto, não podemos esquecer também do nosso policial penal, que está lá na ponta, que o trabalho dele é essencial. Sem ele também, nós não conseguimos tocar nenhuma unidade prisional. Então, quero parabenizar aqui também os policiais penais, né, que estão lá na ponta pelo seu excelente trabalho. Leandro. O tempo, ele não é o suficiente para a gente falar aqui de toda a demanda, mas de uma forma bem rápida, se você puder responder para mim, sobre a saída temporária e dia das mães. Já temos o número e se vai ter, né? Nós temos 5, estão sendo seguidas aí 5 do ano? Sim, a saída temporária, após a pandemia, vai ter as 5 saídas temporárias, que é de direito do apenado, né? A do dia das mães vão sair, já tem o data certa, né? E aproximadamente 30 apenados estão aptos a sair, a essa saída temporária. Outra situação, eu fiquei feliz, porque a última saída temporada que tivemos aqui no município de Rolim de Moura, saíram 30 apenados e, por incrível que pareça, os 30 apenados voltaram. Só me ajuda a lembrar, a última foi Páscoa ou final de ano? Páscoa. Páscoa agora. Foi agora, recente. Voltaram os 30. Voltaram os 30. Muito bom. Oi? E temos também a pergunta que sempre a gente toca nesse assunto aqui. Quanto custa hoje uma apenada para o Estado? Ô, Zirlane, isso aí é um questionamento justamente para a regionalização, né? Hoje, uma apenada ali em Santa Luzia, uma cadeia pequena com poucos apenados, ele custa para o Estado em faixas 5 a 6 mil reais. Um apenado hoje, numa unidade maior, igual a 470 em Porto Velho, ele vai custar de 2 mil a 2.200. Então, quanto menor a unidade, maior o custo para o Estado. Imagina. Olha, estou atendendo aqui algumas participações. A Rosana está mandando um abraço para você, disse que você explicou muito bem. Está tudo aí, dúvidas tiradas para o povo, que Deus te abençoe grandemente. E tem a participação também da Leide, ela é esposa de um dos apenados. E ela falou, Gi, a gente já falou no começo, mas não é a primeira que pergunta. Se a gente puder repetir, tem alguma data que as visitas voltem ao normal? Eles estão bastante preocupados aí com essa visita. A gente já falou que é uma determinação, que foi feita ali uma regra para todo o Estado. Tem alguma previsão de voltar ao normal, a visitação, Leandro? Então, o normal já está acontecendo com essa portaria. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer como antigamente, que era semanal, toda semana tinha visita. Então, com essa nova portaria, o normal é conforme a portaria que foi estabelecida pela Sejus hoje. Então, para voltar semanalmente como era antes, só se for revogada essa portaria. Então, no meu entender, eu acredito que da agora para frente vai ser desta forma, conforme a portaria. Não vai voltar a ser como antes. Não volta semanalmente como antes. Acredito que ficou bem claro aqui, Leandro. Não dá para a gente abordar todos os temas, como eu falei. E o intuito de trazer você na nossa programação no dia de hoje foi para a gente também falar um pouco mais desse trabalho. Como eu falei, a gente sempre conversava, sempre tira uma ideia aqui, outra ali, faz uma entrevista lá. Mas nunca no ao vivo, nunca a gente fez esse bate-papo aberto, dando também a oportunidade para as pessoas estarem conversando. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua vinda aqui. A gente vai estar acompanhando sempre o trabalho de vocês, sempre que necessário. Temos esse trabalho social. A gente já conversou sobre isso também. Atendemos os familiares dos apenados. Atendemos os apenados. Eles entendem que nós somos também uma linha de ligação ali entre eles e os familiares. E muitas vezes, para chegar também até vocês que não estão todos os dias ali. A gente está aqui, quero dizer que a gente respeita muito os familiares. Respeitamos os apenados. Respeitamos também vocês que estão ali à frente, que estão na lida todos os dias, os policiais penais. Então, agradeço aqui a confiança de vocês, todos, no nosso trabalho. E esperamos estar sempre nessa parceria, juntos, e que tudo termine sempre da melhor forma possível. Leandro, obrigada, tá? Mais uma vez, sempre que precisar, é só entrar em contato com a gente. Gilane, eu que agradeço a oportunidade de você estar dando para esse espaço, para a gente poder explicar sobre o sistema prisional. E eu prezo muito pela família do preso. Você falou sobre os familiares, né? Eu prezo muito pela família do preso. Todas as unidades que eu chego, enquanto diretor também, eu sempre orientava os policiais penais, tratar bem, o máximo possível, os familiares do preso. Porque eles não devem, eles não têm nada a ver com o que o preso fez, né? Então, a Sejus, o Estado de Rondônia, nosso intuito é entregar o apenado, o preso, melhor do que recebemos a sociedade. Sim, verdade. Nosso trabalho é ressocializar. Eu acho bonita uma frase, sempre eu gosto de falar, que a PAC usa. É matar o bandido e ressuscitar o homem. Esse é o papel da Sejus. É entregar melhor do que recebemos para a sociedade. E estou à disposição, né? E eu quero fazer um... Pedir para a sociedade também, para a população em geral, hoje, com o nosso trabalho da Polícia Penal, é trabalho de recaptura também. Nós trabalhamos em cima de recaptura. Aquele preso for agido, se tiver alguma informação, eu peço para ligar no presídio, pode ligar até na penitenciária ali, que é o 3442-8026, e passar informações, que o seu nome será sigiloso. A gente não repassa as informações. Temos muitos, Leandro. Mas será de grande valia, né? Que o nosso trabalho hoje é recapturar. E um for agido pode trazer um transtorno muito grande para a sociedade, né? Então, eu faço esse apelo, denuncie que nós estamos aqui para executar o trabalho. E um abraço a todos e fique com Deus. Na cidade tem muito for agido? Tem muito for agido. É alto, o índice é alto. E a gente não trabalha só com o Rolinho de Moura, a gente trabalha com a regional toda, o estado todo, né? Números altíssimos. A população pode colaborar. Obrigada mais uma vez, Leandro. Nada, estou à disposição.